O Carreiras de hoje é sobre o trabalho de um desembargador federal do trabalho, Ricardo Fonseca, o primeiro juiz cego do Brasil. Antes de se tornar o desembargador federal do trabalho, você teve uma atuação no Ministério Público. Como é que foi a sua atuação no Ministério Público? O que você fazia lá? Então, eu fiquei cerca de 18 anos no Ministério Público, atuando basicamente em Campinas, que tem jurisdição no interior de São Paulo. E depois aqui, melhor, lá em Curitiba, por algum tempo. No Ministério Público, eu tive a oportunidade de realizar muitas ações de política pública. Inclusive, atuei escrevendo algumas leis sobre aprendizagem, porque nós tínhamos, com muita incidência, ONGs que pegavam os meninos pobres e colocavam as empresas sem direitos trabalhistas. Os chamados guardinhas ou patrulheiros. E nós começamos, então, nos anos 90, a desenvolver um trabalho de aprimoramento disso, registrando os meninos nas ONGs e propiciando parceria entre as ONGs e as empresas. E isso gerou uma lei que mudou a CLT no capítulo da aprendizagem, eu pude trabalhar nisso. Também na inserção de pessoas com deficiência, pude trabalhar na redação de um decreto que regulamentou essa questão. E na própria redação da Convenção da ONU, de que falei há pouco. Então, o trabalho no Ministério Público foi muito rico e me trouxe uma experiência muito intensa, tanto das relações de trabalho urbanas quanto rurais. Penso que isso vai ilustrar muito a atuação da minha turma lá no Tribunal Regional do Paraná. Bem, acredito que um desembargador federal do trabalho, para estar executando bem a sua atuação, tem que ler bastante, né, doutor Ricardo? E aproveitando, então, o que o senhor sugere para quem quer chegar lá, quem quer atuar na magistratura trabalhista, quais livros ele deve ler? Olha, há muitos livros de direito do trabalho de outro trabalho brasileiro, é referência mundial. Nós temos uma doutrina extremamente rica, né, eu posso citar alguns sem desmerecer alguém que eu eventualmente esqueça, né. Mas eu citaria o professor Amaury Mascaro Nascimento, o professor Maurício Godinho Delgado. Quais são os títulos dos bíblicos? Curso de direito do trabalho, ambos. Também Alice Monteiro de Barros, lá de Minas, também, muito boa autora de direito do trabalho. Professor Otávio Bueno Magano, que me parece que foi um dos maiores doutrinadores do direito do trabalho. Há uma obra clássica de direito do trabalho, que todos devem conhecer também, que é a Instituições de Direito do Trabalho, do ministro Arnaldo Sossequim. Escreveu com o Délio Maranhão e com o Segadas Viana, é esse clássico, né, Instituições de Direito do Trabalho, que eu recomendo, todos devem ler. Em processo do trabalho, nós temos o professor lá do Paraná, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, também em curso, processo de trabalho. O professor Wagner Gílio, meu grande mentor em processo do trabalho, querido mestre. O meu grande amigo, Carlos Henrique Bezerra Leite, que também é desembargador lá em Vitória, lá no Tribunal da 17ª Região, e que também era do Ministério Público. Então, também há uma leitura obrigatória hoje. O Carlos aborda um viés bastante inovador do processo do trabalho, principalmente no que diz respeito às ações coletivas, às ações civis públicas na justiça do trabalho. Doutor Ricardo, e na correria, da quantidade de processos, de acordos, de sessões no pleno, depois de tudo isso, o que o senhor faz nas horas vagas? Dá um tempinho para relaxar? Tenho, lógico, curto muito a minha família, minha mulher, minhas filhas, meu cachorro, e me dedico muito à música. Eu gosto muito de ouvir música de qualquer tipo, desde que de qualidade, é claro, e toco também. Quando eu era jovem, inclusive, eu tocava, vivia disso. É mesmo? Eu tocava um barzinho. E a minha mulher morava em Campinas, eu morava em São Paulo. Para poder namorar com ela, eu precisava arrumar um barzinho para tocar lá em Campinas, senão eu não tinha como ir de São Paulo para Campinas. Sim. Então, é uma demanda afetiva, profissional, digamos assim. A paixão de novo, falando mais alto na sua vida. Sim, sem dúvida. Eu sempre fui muito mobilizado por isso. Certo. E apesar de ouvir tudo, mas assim, quais são os seus autores favoritos na música? Você tem algum? Ah, eu gosto muito de MPB em geral, né? Eu gosto muito de rock também, mas para tocar, eu toco mesmo MPB. Choro, MPB, Bossa Nova. Vamos ouvir? Vamos dar uma palhinha então, mostrar para a gente? Vamos ver se sai alguma coisa ainda, né? Então tá bom. Tá bom. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para floreir. Doutor Ricardo, eu estou estendendo a mão para agradecer a sua participação no nosso programa e essa conversa agradabilíssima que a gente teve com o senhor. O lado agradável da conversa se deve a vocês. Muito obrigado. Muito sucesso na sua nova trajetória no Judiciário Brasileiro. Muito obrigado. Bem, o Carreiras para por aqui e você que é estudante de Direito também pode participar com a gente como a Cláudia participou. Cláudia, o que você achou de estar aqui conversando com o doutor Ricardo? Primeiramente foi uma honra, né? Obrigada a toda a equipe da TV Justiça pelo convite a você, Noemi, ao doutor Ricardo. E eu queria só dar um depoimento pessoal, porque sábado eu descobri que eu sou portadora da ceratocone, que é uma doença degenerativa hereditária e eu vou perder a visão do olho direito. E quando na segunda-feira eu fui convidada para estar aqui diante do mestre, eu fiquei muito emocionada, porque eu já estava assim, eu pensei no domingo, vou desistir, não vou ler, não vou estudar mais, para quê, né? Eu perder meu tempo estudando, concursos, vou advogar normal. Não, mas agora, depois dessa entrevista, eu motivei, doutor, eu vou ser procuradora sim. Eu vou ser colega do senhor. Estou estendendo minha mão, que é uma honra pegar a mão do senhor. Parabéns. Obrigada. O Carreiras fica por aqui. Você conheceu a trajetória profissional de Ricardo Fonseca, o procurador do trabalho que foi promovido a desembargador federal do trabalho pelo 5º Constitucional. Ele perdeu a visão aos 23 anos e deixou uma lição. Os limites existem para serem superados. Nada do que foi, será, de novo do jeito que já foi um dia. Para quem já está se preparando para concursos do Ministério Público do Trabalho ou da Justiça Trabalhista, ficam algumas sugestões de livros. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Todo mundo, todo mundo, o tempo todo, no mundo. manja um e-mail para carreiras, arroba, stf.jus.br. Na próxima semana, mais uma carreira jurídica para você. A gente se vê. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar.